Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Nilsa de Sena, o memorando também previa baixar as taxas do IMI e nem por isso a maioria conseguiu baixar as taxas do IMI. E sobre a situação que a Sra. Deputada diz que o PS deixou o país e que teve que assinar o memorando, ó Sra. Deputada, dois anos e meio depois, estando o país na situação em que está, o PSD e a maioria deviam ter um bocadinho mais de decoro quando falam na situação em que o país estava há dois anos e meio. Mas ó Sra. Deputada, voltemos ao debate das famílias. E se o PS está de acordo com os diagnósticos e está de acordo com o diagnóstico que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro fez sobre o como são preocupantes e como é preciso estarmos atentos aos números da natalidade e da situação das famílias, também é verdade, Sras. e Srs. Deputados da maioria, que as Sras. e Srs. Deputados apoiam um Governo. Apoiam um Governo que apresenta políticas e que apresenta, desde logo, orçamentos de Estado. E, portanto, os Srs. Deputados têm mais obrigação do que apresentar apenas diagnósticos e preocupações. E Sra. Deputada Nilsa de Sena, a Sra. Deputada é a Dirigente Nacional do PSD. Se não conseguiu convencer o Governo a apresentar um orçamento diferente, porquê que não apresentou estas medidas como propostas na especialidade do orçamento de Estado e aí talvez estas mesmas medidas pudessem ser mais consequentes? Porque a verdade é que os Srs. apresentam estes projetos de resolução porque não têm qualquer hipótese de ver estas medidas aprovadas no orçamento de Estado. E se estas medidas forem ao orçamento de Estado na especialidade, o PS garante desde já que apoiará algumas delas. Mas, Sra. Deputada Nilsa de Sena, há de facto opções que têm a ser feitas num momento difícil que estamos a viver e temos que ser exigentes nessas opções. E por isso o PS gostava de ser muito claro neste debate. Se apoiaremos algumas das medidas, desde logo, a consideração da dimensão do agregado familiar no RS, nós não apoiaremos, nem votaremos, e votaremos aliás contra, o reforço das decisões à coleta das despesas da educação. Quero terminar, Sra. Deputada. E vou terminar, Sra. Presidente, e votaremos contra a possibilidade de alargamento da estrutura das atividades extracurriculares dos dependentes dedutíveis em sede e RS. E a razão é simples, a opção deste Governo tem sido a de fragilizar a escola pública. A do PS foi, é e será a de reforçar a escola pública, reforçar a igualdade de oportunidades na escola pública, porque aí sim, Sra. Deputada e Srs. Deputados da maioria, estaremos a apoiar as famílias e estaremos a apoiar, desde logo, aquelas que mais precisam. E, portanto, Sra. Deputada, estas medidas são, de facto, incompreensíveis à luz do Orçamento de Estado e deixam, de facto, de boca aberta qualquer um que tente compreender no PSD e na maioria alguma intenção real de apoiar as famílias e de apoiar os portugueses. Muito obrigada.